Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte do meu Telegram 199, os links na descrição. E conheça meu parceiro, a Zplay TV. Joga os séries de filmes por um preço mais que especial. Manos, primeiramente, pedi desculpa aí pela minha voz, cara. Tô um pouco rouco, com dor de garganta, mas tamo aí pra gravar o vídeo. E esse vídeo era pra ter saído ontem, mas, cara, eu fiquei ontem quase o dia todo sem luz aqui na minha casa. Na verdade, na rua inteira, aqui no bairro inteiro não tinha luz. Então, não teve como gravar o vídeo, mas hoje estamos aqui. Mas, teremos informações bônus pra vocês devido a esse atraso. A Konami lançou, obviamente, já tinha falado pra vocês que a gente ia ter uma pré-temporada até a chegada do iFootball 2024, que é a final de agosto. E a Konami lançou, de fato, essa temporada. O interessante, tá? Que ela conseguiu adicionar, por exemplo, os uniformes de clubes parceiros da nova temporada europeia sem a necessidade de um update, apenas via live update. A Konami já tinha falado há tempos atrás que isso já era possível, mas agora, junto ao motor da Unreal Engine, se tornou confirmado que é possível lançar pequenas coisas, né? Sem grandes mudanças de escalas, apenas via live update. Ela pode, por exemplo, adicionar face, como ela já adicionou. Ela pode adicionar uniforme, como ela já adicionou. Ela pode até fazer pequenos balanceamentos de jogabilidade, sem a necessidade de ter que esperar um update. Isso é muito bom para nós consumidores, tá? O que eu achei bizarro é o que é a Season Zero, né, velho? Porra, podia colocar lá pré-temporada, mas ela decidiu colocar Season Zero. Agora, basicamente, aquela injeção de linguiça até a chegada do eFootball 2024, tá? O eFootball24 começa a ser atualizado no dia 29 de agosto e termina no dia 1 de setembro. A previsão, né, talvez possa ser que estenda-se um pouco mais devido a algum tipo de complicação ou não. Ou seja, na terça-feira começa a atualização e na sexta-feira fica tudo lá atualizadinho, servidores ligados, para a gente poder começar a jogar, de fato, a temporada do eFootball 2024. O Coran aproveitou para lançar o seu relatório financeiro, né, como eu já falei para vocês. Galera, o eFootball está indo muito bem, ainda mais para quem joga no mobile. Nós do consoles e PC, infelizmente, somos um grão de areia perante a galera do mobile que sustenta essa franquia há muitos anos. E o relatório chega para comprovar, mais uma vez, que eles tiveram um aumento de lucro aí de 5%, mais, cara, de 110 milhões de dólares arrecadados nas suas franquias de games, tá? Isso não é somente sobre o eFootball, é sobre os seus jogos. Ainda ela fala sobre a sua promoção, ou seja, que eles devem ter um aumento aí dos usuários, um aumento de lucro, de renda, pela sua perspectiva de chegada do crossplay, né, entre consoles e mobile. Eu tive a informação que é bem provável, tá, que já no lançamento do eFootball 24, chegue aí o crossplay entre consoles, não fala-se PC, mas é provavelmente que o PC esteja incluído de gerações. Então, PC podendo jogar com consoles, consoles podendo jogar com PC, Xbox One com PS5, PS5 com PC e vice-versa, tá? Isso seria uma das novidades aí do lançamento do eFootball 24. Numa Season 2, chegaria o suporte para controle, tá, para mobile e a chegada do crossplay com mobile. Aí sim, a galera do mobile poderia ter a oportunidade de jogar com a galera do console e vice-versa, com o controle conectado, obviamente, tá? E depois, numa outra Season, lá pra final de novembro, começo de dezembro, chegaria a Master League e o modo editor. Pelo menos, são esses planos pra 2023, se a Konami ainda tem o eFootball 2024. Como eu falei, é sempre bom aguardar, porque a Konami, ela é doida pra prometer as coisas e não chegar no prazo. Então, vamos manter o pé no chão, mas esses são os planos, tá, galera? Crossplay, crossplay com mobile, suporte ao controle, editor e Master League. Até o final desse ano, essas coisas chegando ao jogo. Mas, como eu falei, vamos manter os pés, literalmente, no chão. A Konami também, com a sua atualização de uniformes e temporada, ficou claro, né, que ela não perdeu nenhuma grande equipe, nenhum grande clube de licenciamento. Se encerra de vez aquele rumor do Barcelona, o Barcelona segue com a Konami, segue com o eFootball, segue com o uniforme atualizado para a nova temporada, tá? Assim como os clubes italianos, Roma, Lazio, Atalanta, todos eles seguem licenciados no eFootball 2024 e já estão com seus uniformes atualizados. Beleza? Bom, galera, eu acho que é isso que eu queria passar pra vocês aí de informação que a gente teve dessa Season Zero, mais a chegada dos uniformes. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. E assim que tiver novas informações, obviamente, eu trago aqui pra vocês. Valeu, um grande abraço, é nóis. Tamo junto.